Olá, senhores, eu sou Bruno Dalvi e minha missão é tornar o debate Vagas em Creches, Educação Infantil, popular em toda a Baixada Fluminense, começando por Duque de Caxias. E hoje vou trazer para vocês o passo a passo de como adotar uma criança em Duque de Caxias. O trâmite é parecido na maioria dos municípios brasileiros, mas como eu falo da Baixada para a Baixada, nós vamos falar exatamente o que você precisa fazer para adotar uma criança em Duque de Caxias. Muito obrigado. Para isso, nós faremos uso de leis, como a Constituição e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também farei uso do e-book de pesquisa unificada que fiz, do qual vou deixar aqui embaixo na descrição, caso você queira baixar e ter um arquivo físico de como adotar uma criança em Duque de Caxias. Uma peculiaridade sobre esse assunto é que, para você ser um adotante, para você adotar uma criança e participar desse processo, você necessita ter mais de 21 anos e também necessita ter mais de 16 anos do adotado, da criança ou do adolescente. Pode ser viúvo, pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser desquitado. Assim sendo, o primeiro passo para esse casal ou para essa pessoa que quer adotar uma criança é se dirigir até a vara da infância e do adolescente da sua cidade. Lá, ela será instruída tecnicamente. A priori, é preciso que ela leve apenas o documento de RG e o comprovante de residência. Diz assim o e-book. Nas comarcas em que o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento tenha sido implementado, é possível realizar um pré-cadastro com a qualificação completa. Dados familiares e perfil da criança ou do adolescente desejado. E, após este primeiro contato, será agendado uma entrevista com o corpo técnico lá existente. Lembro vocês que esse trâmite de guarda, tutela ou adoção, ele é feito somente de modo judicial, somente o juiz e os promotores têm essa competência. Não é o conselho tutelar, você pode ter auxílio de advogados, mas não são eles que vão deliberar esse assunto. E, após essa entrevista, que servirá para alimentar o Cadastro Nacional de Adoção, onde também o adotante pode selecionar o tipo físico, a idade e o sexo da criança. E, ali também, serão feitas novas exigências de documentos, como E, por último, atestado de antecedentes criminais. A priori, você deve ter esses documentos em mãos. Ok? Lembro a vocês que o processo de adoção é um processo importantíssimo para o Brasil e é muito sério. Esses documentos serão apresentados e autuados pelo cartório e serão remetidos ao Ministério Público para análise e prosseguimento do processo. O promotor de justiça poderá requerer documentos complementares. Esta equipe multidisciplinar do Poder Judiciário, dentro dessa entrevista, levará em conta o seu estilo de vida, a sua renda, o seu estado emocional e ela também pode designar uma equipe da assistência social para ir até a sua casa, reconhecer todo o ambiente para saber se você está apto a receber uma criança. Pois, esse processo precisa ser muito minucioso, ele é gradual para que não venhamos a cometer o erro de uma criança que está em situação de vulnerabilidade nos abrigos e devemos ter a sua situação agavada por ser adotado de modo errado ou por uma família que não tem estado emocional, não tem renda, não tem condições mínimas de recebê-la. Esse é o cuidado que devemos ter. Por isso que esse trâmite não é tão simples E. Dando continuidade a este processo de adoção após documentos em inspeção o candidato a adotante porque ele ainda é um candidato será orientado e encaminhado a participar do Programa de Preparação à Adoção prevista no artigo 197-B do Estatuto da Criança e do Adolescente Esse programa pretende, entre outras coisas oferecer aos pretendentes efetivo conhecimento sobre esse assunto sobre a adoção tanto o ponto de vista jurídico como o ponto de vista psicossocial também fornecer informações que possam ajudar aos pretendentes decidirem como mais segurança sobre a adoção Este programa de preparação para a adoção também visa instruir e preparar estes pretendentes à adoção por possíveis complicações de convivência social entre a criança e a família substituta o adolescente e a família substituta também pretende estimular e orientar quanto a adoção interracial de crianças ou adolescentes com deficiências com doenças crônicas ou com necessidades especiais de saúde também de um grupo de irmãos compreende e somente a partir daí a partir do seu cadastro e do laudo dessa equipe multidisciplinar o seu dossiê será apreciado por um juiz e sendo deferido sendo aprovado você receberá um certificado de habilitação para adoção que é válido de três pois tem agado por mais três anos esse trâmite ele dura entre três meses e seis meses entre você dar entrada no primeiro contato com a vara da infância e do adolescente até receber esse certificado de habilitação geralmente dura três meses a seis meses e esse certificado ele vale entre três e seis anos para você ver como o trâmite é difícil é complicado mas é de suma importância e você não deve desistir e somente após a apreciação da documentação e o laudo dessa equipe multidisciplinar o seu dossiê irá para um juiz que definindo definindo se ele achar por sim te dar esse certificado você entrará automaticamente no sistema nacional de adoção esse trâmite geralmente dura entre três e seis meses desde o dia que você fez o primeiro contato com a vara da criança da infância e da juventude até você receber esse certificado do juiz dura entre três e seis meses e esse certificado tem por validade três anos e você pessoa física ou casal candidato a adotante também pode utilizar esse certificado para a adoção de uma criança que você já conheça que você tenha pretensão porém nesse caso será necessário um advogado para entrar em juízo por você ok aprendemos também que para ser adotante precisa ter mais de 21 anos e mais de 16 anos da criança ou do adolescente pretendido sabemos também que avós não podem adotar netos irmãos não podem adotar irmãos tutores não podem adotar o seu tutelado ok as características do adotado ou seja da criança ou do adolescente são as seguintes necessita ter menos de 18 anos no dia do pedido da adoção terem pais falecidos ou desconhecidos ou quem sabe destituídos do seu poder familiar também pais que concordarem com essa adoção ok esses sim poderão ser adotados o sistema nacional de adoção ele é uma ferramenta para auxiliar os juízes da infância e da juventude quanto a condução e no procedimento da adoção ele é de 2008 tem como objetivo agilizar o processo de adoção por meio de mapeamento e informações unificadas ok entenda que nesse cadastro nacional de adoção existem uma média de 8.600 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas nesse montante 70% são menores que 5 anos 65% se declaram negras e pardas 58% possuem irmãos 25% dessas crianças e adolescentes tem e possuem doenças crônicas ou deficiências saiba também que nem todas as crianças que estão em abrigos estão aptas a serem adotadas porque elas podem estar ali por muitos outros motivos e não estão incluídas nesse cadastro ou seja para que a criança ou adolescente esteja realmente apta a serem adotadas a família de origem tem que ser destituída uma vez destituída não volta atrás e esse trâmite é feito somente por juízes reafirmo entenda que passando todo esse processo e realmente acontecendo uma adoção essa criança passa a ser de sua responsabilidade quanto a moral quanto a convivência familiar e comunitária o seu sustento ele é adotado como filho ele passa a ser seu filho recebendo seu nome tendo direito a heranças e afins por isso é um processo longo delicado e importantíssimo para o futuro brasileiro o o o o o o o